Sente-se a gente, não é o seu nome, meu babi Diga que é o Pedro Vias, e a dona se perseguiu Diga que é o Pedro Vias, e a dona se perseguiu Diga que é o Pedro Vias, e a dona se perseguiu Diga que é o Pedro Vias, e a dona se perseguiu Diga que é o Pedro Vias, e a dona se perseguiu Diga que é o Pedro Vias, e a dona se perseguiu Diga que é o Pedro Vias, e a dona se perseguiu Diga que é o Pedro Vias, e a dona se perseguiu Eu era, volta à minha direção Volta à minha direção O meu distrito é viana O meu consílio é mil são Agora em que se alas dão Agora em que se alas dão É cantar a desgarrada É cantar a desgarrada E cantar-nos atrás das almas E parece uma triboada E no fim da escola feita Não fiquei a perceber nada A coisa já está estudada A coisa já está estudada Nem é nobre, nem polêmia Nem é nobre, nem polêmia E umas agarras das altas Isso nem parece ser Ainda bem que é de viana Lindo distrito é o meu Vou já poder contratá-lo Da que é o suco do seu bar do meu E cantigas canto eu E cantigas canto eu Faço cantigas, camarada Quem canta a desgarrada O desafio improvisado É uma quadra seguida Ainda bem que é de viana Ainda bem que é de viana Se os dias se lindas se lindas se lindas se lindas no águro E até por cada neve Até porque a bandeira construiu-se no reino todo, se percebesse das mentiras, para o meu lucro seria tudo. Por isso não sejas canso, no cantado da Ananisa, que és a esperança de miada, que não querias fazer justiça, mas não queria que me dissestes que fugistes para a Suiza. Sou homem sem ter preguiça, sou homem sem ter preguiça, é cantar a desafio, é cantar a desafio, me praticar é mais que eu tenho, por acaso fugir do frio. O que falaste de mim pro isto? O que falaste de mim pro isto? A esta cobra é minha. O que falaste de mim pro isto? A esta cobra é minha. Já explicou a bandeira, meu coração arde e brasa, então nem canta como nós, que agora venho de casa. Que é a vila um bocadinho, senhora da boa hora. Mas muito cantam os pernais, quando estão do lado de fora, que se tivesse aqui em cima, é descacho o pessegueiro da hora. A minha ideia não demora, a minha ideia não demora, que boa noite viajante. Boa noite viajante, que não me desculpas o frio, sem ganhar o ambiente, mas que eu venho de Portugal, não vou ter lido a estar mais ciente. Por isso o caminho para frente, por isso o caminho para frente, se eu nem queria dar salto, se eu cantasse como tu, e eu é que eu brilho ao palco, e eu é que eu brilho ao palco, e o meu pai é mesmo assim, que eu venho de Portugal, e eu é que eu venho de Portugal, pois fiz ao pé do rio, que se faz a minha vida, quando é tudo bem, que eu venho de Portugal, porque eu venho de Portugal, que eu venho de Portugal. Cada um no seu lugar, cada um no seu lugar, e eu venho de Portugal... ... a malas quietas Pampas. A malas quietas Pampas. A malas quietas Pampas, que de um teuzinho em casa, que madro como tu cantas. Para ti, meu velhinha, para ti, meu velhinha, em meia anos do escorri. Ainda antes de descobrir, só vim aqui à nossa beira, apenas de fazer rir. E acabam por conseguir, e acabam por conseguir. Até então, com um abraço, faz-me isso para aqui, irmã. Isso é coisa que eu não faço, todas as terras têm um tolo, e cada festa tem um palhaço. Por toda a gente do terraço, por toda a gente do terraço, este amanhã abençoado. E este amanhã abençoado, não me chegava à Moreira, e de preto encarnado. Mas há muito tempos antigos, mas o que sabe mesmo é obrigado. E eu já estou habituado, eu já estou habituado, a comentar esta fogueira. A comentar esta fogueira, devias de ter juízo, em falar mal do Moreira. E eu ainda te disse, advogado, que até esta cantaneira, nunca digas mal do homem, sem chegar o belo para a Moreira. Mas o teu amigo Moreira, também não pode falhar, não dá-lhe as quadras de foralhas, para este povo enganar. E o teu som da tua raça, não estou aqui a medrar, o que eu suponso da tua raça, não estava aqui a cantar. Já te vejo a bailar, já te vejo a bailar, e ainda não me esqueci, eu. E ainda não me esqueci, eu gosto de ilustrar-vos, por te avançar a raços, eu. Para ti, linda menina, para ti, linda menina, desta vida tão moderna. Desta vida tão moderna, vestes abaixo do ponto, tragoçais a tua perna. Tu estiveste tanta merda, tu estiveste tanta merda, minha palavra não erra. Já tiraste-me para o Moreira, pois como que ladra não ferra, tu não digas que és de perna. Que és a vergonha da minha terra. Eu vim cá para formar guerra, eu vim por cá para formar guerra. E digas-te o que lhes és, para pôr o marro à frente. E se são coisas de mulheres, eu depois de abrir este degredo, eu faço o que tu quiseres. Mas é agora meu amigo, mas é agora meu amigo, mas é agora meu amigo. Que não tem a sua dor, se caso entendo do antigo, há quantos anos é cantador. Que não vá-te seja o senhor, e onde a impressa percebia. Já ouvi tanto cantador, e eu assim nunca o ouvia. Por acaso estou aqui, trabalho no estrangeiro, trabalho no estrangeiro. Trabalho no estrangeiro, mas a culpa não é tua, é quem é que te dá o dinheiro. É cheitosa e é verdade, é cheitosa e é verdade Não tens nada que me espalte Não tens nada que me espalte Tens um sorriso bonito, mas tens um nariz muito grande Não tens nada que me espalte